Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Como os jovens usam a internet e quais os riscos? Os processos para tirar a primeira carteira de habilitação. A importância do registro de identidade. Falta de cadeirinha e de cinto de segurança são infrações penalizadas. Orla de coracia é espaço de beleza e lazer. E no quadro de direitos de hoje vamos falar sobre as responsabilidades em casos de acidente. Hoje é quarta-feira, 13 de agosto e o Nazaré Notícias está no ar. O Brasil tem mais de 80 milhões de usuários de internet, segundo o Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação. E cerca de 50% desses internautas são jovens com 12 anos ou mais. Nossa equipe foi até uma escola aqui em Belém para conferir como esses jovens usam a internet e quais os riscos que essa utilização pode trazer. É o que você vai acompanhar na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje. Emily tem 15 anos, ganhou o primeiro celular aos 6 e desde que descobriu a internet, nunca mais se desconectou. O tempo todo, o dia todo. Para mim, ficar sem internet, fico isolada, no canto triste. O brasileiro gasta em média 3 horas e 41 minutos de seu dia na internet. Entre os jovens, este número é maior. Thaís até tenta controlar o tempo de acesso, mas confessa que é quase impossível. A gente não consegue sair o tempo todo na internet. É muito importante, tanto para os estudos, quanto para a rede social, para nós nos comunicarmos com os amigos e tudo mais. Só que aí a gente é muito aprisionado na internet, que a gente acaba não saindo e ficando o tempo todo no Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, querendo estar conectado com o mundo virtual, essas coisas. Com o crescente número de acessos, o Brasil supera o Japão e a Alemanha em usuários de internet. Está atrás apenas dos Estados Unidos e da China, segundo uma pesquisa americana. Este especialista alerta para o risco do acesso indiscriminado da internet. O convívio social, a meu ver, é o principal penalizado por tudo isso. As pessoas estão perdendo a habilidade de comunicação, de se constranger, de ficar triste, de ter sentimentos inerentes ao ser humano. As pessoas estão perdendo a capacidade de leitura do ambiente, então, de saber quando o tempo está propício para que ela expresse alguma opinião ou não. Então, as redes sociais, principalmente, elas, além de aprisionar, acostumam muito mal a essa geração. Acham que para se ver livre de algum problema é apenas excluir alguém dessa área de relacionamento. A falta de controle no uso da internet virou questão de saúde pública. A necessidade de se usar a internet indiscriminadamente já virou doença, segundo os especialistas. No Hospital de Clínicas de São Paulo, por exemplo, existe uma ala específica para tratar os dependentes da tecnologia. Segundo os especialistas, as áreas do organismo afetadas por essa dependência são as mesmas que as encontradas em usuários de drogas ilícitas, como crack e cocaína. 79% das crianças e adolescentes conectados no Brasil têm perfil nas redes sociais. Emily posta uma foto a cada 10 minutos para atualizar o perfil. Posto foto, o que eu estou fazendo, compartilho tudo. Thaís recebe bronca da mãe por viver conectada. Na escola, faltou aula por ficar até tarde no bate-papo. É, já, não tem problema com isso. Faltei escola porque fiquei até 3 horas da manhã. Faltei escola, deu muito problema, sim. No ambiente escolar, a internet virou um problema devido à falta de concentração dos alunos. Eu até fico meio constrangido com o termo da tecnologia dentro da escola. Eu acho a escola um local de convívio que já não se tem nos outros locais. Então, eu não considero a tecnologia uma ferramenta. A tecnologia dentro da escola deveria ser uma disciplina. Sabe, se ensinar a questão da cidadania virtual, o que é herança digital, que tudo que cai na internet não sai de lá nunca mais. Direitos autorais, você ficar pegando imagem, batendo foto dos outros, se expondo na internet. Qual o perigo que isso tudo tem? Diariamente, é recomendado tirar uma folga do mundo virtual. E como é preciso uma folga? Até a tecnologia pode estar na folga. Hoje tem vários sites de filmes que você faz assinatura e consegue ver, compartilhar com seus amigos alguma cena de um filme específico. Quer dizer, você pode viver essa realidade até mais. A quantidade de horas que se passa conectado tem que ser superada pela quantidade de horas que se passa desconectado. É aí que está o grande problema. A gente está fazendo o inverso. A quantidade de horas que se passa desconectado é infinitamente menor. Porque é tanto tempo virtualizado que quando você vai falar, já não consegue. Você perde a habilidade de oratória. Sua expressão corporal vai diminuindo porque você está sentado em uma cadeira em frente com uma máquina a maior parte do seu tempo. Então, a hora de folga é importantíssima. Entender as linguagens, entender as mudanças. Alunos da Rede Pública de Ensino podem se inscrever para o curso preparatório na Universidade do Estado do Pará. As inscrições da UEPA iniciam hoje. A Universidade do Estado do Pará inscreve a partir de hoje alunos para a turma do cursinho preparatório para o vestibular. Ao todo serão 50 vagas disponibilizadas. A turma é voltada para alunos da Rede Pública de Ensino e tem finalidade de preparar os alunos para o Enem e para os processos seletivos 2015, Prise e Procel, da própria instituição. Os interessados devem apresentar no ato da inscrição, original e cópia do comprovante de residência, da declaração de matrícula da escola pública e do documento de identidade. E os alunos interessados em se inscrever devem comparecer no campus da UEPA, localizado no bairro do Telégrafo, aqui em Belém, das 8 da manhã até o meio-dia. As aulas do cursinho serão ministradas aos sábados, das 8 às 18 horas. E ainda falando de educação, mais alunos do Pronatec recebem certificação. Cerca de 600 alunos do IFPA Campus Belém receberam certificado em curso do Pronatec. Eles são concluintes de 19 cursos do Campus Belém e 6 cursos do Campus Benevides. Os concluintes são alunos de Pactuação 2013, que não receberam certificação em abril deste ano. A cerimônia acontece no auditório central do FPA, localizado na Avenida Almirante Barroso. Representantes da Agência Nacional de Petróleo, Procon e do Instituto de Metrologia do Estado do Pará, o Inmetro, iniciaram uma semana, aliás, iniciaram esta semana, uma fiscalização nos postos de gasolina da região metropolitana de Belém e no município de Castanhal. 123 postos passaram pela fiscalização dos órgãos regulamentadores na região metropolitana de Belém e na cidade de Castanhal, no nordeste paraense. A fiscalização irá analisar a qualidade do combustível fornecido se a medição das bombas está correta, além dos serviços oferecidos nos postos, como os produtos da loja de conveniência. Para que as bombas de combustíveis estejam dentro do padrão, os técnicos responsáveis pela fiscalização devem identificar a quantidade máxima de 20% de etanol na formulação do combustível. As bombas que apresentarem irregularidades serão fechadas. E os consumidores que quiserem registrar denúncias sobre a qualidade do combustível vendido em postos podem ligar para o telefone 0800-970-0267 ou fazê-las no site da ANP www.anp.gov.br. Todas as quartas-feiras nós recebemos o advogado Paulo Barradas para tirar as dúvidas dos consumidores no quadro Direitos. Ele está com Caroline Guimarães para falar sobre as responsabilidades em acidentes de trânsito. Não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos. Lembrando que quem quiser de casa participar conosco pode ligar para o 4006-9211. Hoje nós vamos falar sobre acidentes. O advogado Paulo Barradas está aqui ao meu lado. Muito obrigada por sua presença aqui no Nazaré Notícias. Eu queria que o senhor explicasse. Primeiro vamos falar sobre acidentes de trânsito. Nós vivemos esses dias, alguns dias atrás, um acidente muito grave aqui em Belém. Eu queria saber assim, de quem é a responsabilidade no caso desses acidentes? No caso de acidentes de vítimas fatais, como foi com relação ao motociclista e o ônibus? Olha, a regra, ela serve para acidentes de trânsito, serve para toda a nossa vida. Aquele que causa prejuízo a terceiros fica obrigado a reparar. Esse que causa o prejuízo a terceiros pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica. Sendo pessoa jurídica, pode ser de direito público ou de direito privado, de direito interno ou de direito estrangeiro. Não tem problema nenhum. Causou prejuízo, fica obrigado a ressarcir. É bem verdade que alguns danos, um acidente de trânsito pode ser causado, por exemplo, por uma árvore que caiu. E aí não vai ser culpa de ninguém. Uma árvore que recebeu um raio durante uma tempestade, caiu no meio da pista, causou um acidente de trânsito. Aí não houve um causador pessoa. Não posso personalizar essa culpa. E daí eu não posso falar então em responsabilidade. Mas ainda assim tem que se verificar se a árvore caiu por causa do raio ou porque ela estava sem condições de se manter ali naquele local. Deveria ter sido sacrificada antes. E o órgão público responsável por isso não fez. As pessoas pecam por ação e pecam por omissão. A responsabilidade civil é exatamente isso. Ela ocorre quando há uma ação indevida ou quando há uma omissão indevida. Um acidente pode ser resultante de uma ação indevida, mas pode ser resultante de várias ações indevidas. No engarrafamento, por exemplo, Belém, o estado do Pará, ele é presenteado. A capital Belém, ela tem um engarrafamento crônico e diário na BR-316 que ocorre no mesmo horário, todo dia e ninguém resolve. Ora, durante esses engarrafamentos, que é uma situação que devia ser de exceção, já é rotina, infelizmente, na nossa terra por falta de administração, as pessoas procuram vias mais rápidas, procuram caminhos mais céleres e durante essa busca podem vir a cometer em conjunto imprudências, condutas indevidas. E aí a responsabilidade vai ser coletiva de todo aquele que cometeu a conduta indevida e gerou o prejuízo aos terceiros. Agora, no caso, por exemplo, de muitos acidentes que acontecem, a pessoa bate o carro, um condutor bate o carro de outro por trás. No caso, a responsabilidade é sempre de quem bateu por trás? A regra é que quem bateu por trás não tinha o espaço suficiente para prever uma parada brusca do condutor da frente. Mas isso é a regra, há exceções. Por exemplo, numa estrada, no momento em que o veículo de trás vai fazer a ultrapassagem do veículo da frente, há uma aproximação. Neste momento, se o veículo da frente parar bruscamente do nada, evidentemente vai haver uma colisão de gravíssimas proporções. E aí a culpa não vai ser do veículo que vinha atrás e estava fazendo o procedimento correto. A culpa vai ser do veículo da frente. paradas sem sinalização. Às vezes o veículo da frente faz conversões à direita ou à esquerda sem sinalizar. Aí a culpa é de quem teve a sua conduta aquém do que a lei determinava. Não necessariamente somente do veículo de trás, mas eventualmente também do veículo da frente. E no caso de pedestres que provocam o acidente? Em Belém é muito comum. Em Belém as pessoas têm mania de andar pelo leito da rua e deixar a calçada livre. Às vezes também a calçada está ocupada quando a calçada se presta ao trânsito de pedestres. O pedestre também pode causar um acidente quando ele invade a preferência do veículo. O pedestre pode causar um acidente quando ele, por exemplo, não toma conta da criança que está consigo na calçada e a criança se precipita em direção à rua, no leito onde estão passando os carros. Isto tudo é responsabilidade, umas por ação, outras por omissão. Agora, o Mauro de Marituba, ele pergunta, ele estava numa via na mão dele e uma bicicleta na contramão cortou ele e ele hoje está sendo responsabilizado pelo acidente com o ciclista. No caso, a responsabilidade é de fato dele? É, é bem verdade que o relato feito pelo Mauro aí foi bem simplificado, mas vamos analisar exatamente esse fato que o Mauro colocou. Se ele estava regularmente, trafegando regularmente, em sua via e o ciclista pareceu de surpresa na contramão, o que não é permitido pelo Código de Trânsito, o ciclista tem que andar também no mesmo sentido da via permitida, a culpa não é do Mauro, a culpa vai ser do ciclista desde que ele comprove essa situação. O Mauro vai estar coberto aí, ele não teria cometido crime algum e não teria também nenhuma responsabilidade civil e crime, ele estaria coberto por uma situação que é exercício irregular do direito. E a responsabilidade civil, ele estaria absolutamente imune porque ele vai comprovar em juízo, conforme ele relatou, que ele estava trafegando regularmente com o veículo autorizado, no local autorizado, na velocidade autorizada e aí não há o que se falar em responsabilidade. Muito obrigada, advogado Paulo Barrados, por conversar. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto. Se você aí de casa quiser conversar sobre acidentes de uma maneira geral, pode participar conosco no 4006-9211. Marcos? E vamos continuar a falar de trânsito. A CEMOB apreendeu 10 motos e um veículo que trafegavam irregularmente no bairro da Sacramento, aqui em Belém, durante a operação Trânsito Seguro. Os veículos apresentaram documentação inadequada e licenciamento atrasado. Eles foram removidos para o pátio da CEMOB e notificados. O principal objetivo da operação é coibir irregularidades no trânsito e garantir a segurança da população. A CEMOB age em parceria com a Polícia Militar. Para muitos jovens, tirar a carteira de habilitação é um objetivo muito esperado. Desde cedo, os novos motoristas querem ter o documento no bolso. Saiba nesta reportagem como tirar a primeira CNH. O processo é minucioso e requer dedicação, paciência e disciplina. A primeira coisa a fazer é um pré-cadastro no site do DETRAN. onde ele vai encontrar um campo no nosso site. Primeira habilitação. Ele clica e lá ele vai se deparar com uma tela onde ele vai ter que preencher os seus dados pessoais como nome completo, RG, CPF, endereço. E nesse momento ele vai fazer um pré-cadastro. Após a confirmação desses dados pelo próprio condutor, ele vai estar gerando a primeira taxa dele que seria dos exames médico e psicotécnico. Depois é necessário procurar uma autoescola credenciada para começar as aulas e dar início a todo o processo de habilitação. Posteriormente a esse procedimento ele tem que retornar à autoescola procurar um centro de formação de condutores para que o centro de formação de condutores realize o curso teórico para que ele se certifique nesse curso teórico realize e cumpra a carga horária dele para depois ele retornar ao DETRAN ao DETRAN sede localizado no Augusto Montenegro para que neste momento seja de fato montado o seu processo de primeira habilitação. É um longo processo que pode ser concluído em dois meses com disciplina mas que pode ser feito em até um ano. Os pré-requisitos para a habilitação é a idade mínima de 18 anos e saber ler e escrever. Após toda a avaliação e aprovação do aluno o novo condutor recebe a carteira que dá permissão para a direção e depois de um ano pode retirar a carteira permanente. É uma provisória com a validade também de 12 meses na qual que o condutor na data exatamente no dia que concluir que completar os 12 meses ele já vai estar apto a novamente acessar o nosso site e lá também tem um campo CNH definitiva na qual ele vai clicar vai inserir os dados dele dessa vez somente o CPF e o número do registro dele já que ele já vai se encontrar na situação de habilitado e lá ele vai estar gerando um boleto de CNH definitiva na qual ele não vai precisar se submeter a exames nenhum ele só precisa realizar efetuar o pagamento e aguardar também essa carteira ser emitida e entregue no endereço informado por ele E agora nós vamos falar de acidentes só que com a fiação elétrica que aumentaram no ano passado em comparação a 2012 Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica Foram contabilizados 841 acidentes em 2013 11 a mais que em 2012 O número de mortes em decorrência dos acidentes também aumentou Ano passado foram 317 casos 20 a mais que em 2012 As principais atividades que envolveram acidentes com a rede elétrica foram a construção ou manutenção de residências próximas ao fio de energia e a ligação elétrica clandestina Também foram citadas no relatório podas de árvores manutenção em antenas de TV e soltar pipas Uma das maneiras de reduzir estes acidentes é por meio da informação e da conscientização da população sobre os cuidados que se deve ter com a rede elétrica Em Macapá, no Amapá o tempo ficará nublado e com possibilidades de chuva A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 32 Em Rio Branco, no Acre o tempo também será nublado e com chuva A temperatura mínima será de 22 e a máxima de 32 graus Em breves no sudoeste da Ilha do Marajó no Pará o tempo ficará nublado e com pancadas de chuva A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 28 graus Membros do MST continuam interditando a BR-155 no trecho que liga a redenção a Marabá no sudeste do Pará Segundo a Polícia Rodoviária Federal policiais militares rodoviários e representantes do INCRA tentam negociar a liberação da rodovia federal que está bloqueada desde a madrugada de ontem Os manifestantes fazem parte de 22 assentamentos na região Eles afirmam que o protesto só terminará se o presidente do Instituto de Terras do Pará participar de uma reunião hoje com os manifestantes o Instituto e o INCRA O encontro ocorrerá no prédio da Superintendência Regional do INCRA de Marabá e deverá discutir melhorias nos acampamentos nas estradas de acesso e crédito fundiário E agora nós vamos falar da importância da carteira de identidade Desde o nascimento as crianças já podem ter o documento de identificação O RG é emitido pela Polícia Civil e é gratuito na primeira via Até os 16 anos é preciso vir acompanhado dos pais ou responsáveis Letícia veio com a avó aos 12 anos vai tirar o primeiro RG É muito importante também para quando eu gosto de jogar bola já pediram muitas vezes esse documento e eu não tinha e agora já tenho quando pediram É muito importante porque no colégio no centro de saúde tudo eles pedem de identidade Aí eu trouxe aproveitei logo trouxe logo a menina para falar com o documento Para menores de 18 anos a carteira de identidade é importante para consultas médicas viagens matrículas e para eles a burocracia é a mesma de um adulto É importante observar que os menores de 16 anos deverão obrigatoriamente apresentar o responsável direto o pai ou a mãe para que se responsabilize pela emissão do documento de identidade Os maiores 16 eles podem ir até o posto emitir o documento sem a presença dos responsáveis O documento segue a mesma a certidão original de nascimento ou casamento dependendo do caso duas fotos 3x4 e o comprovante de residência Por dia são emitidas no Pará mil carteiras de identidade Este é o principal posto de identificação da Polícia Civil em Belém Por aqui são emitidas diariamente cerca de 300 carteiras de identidade e a demanda para as carteiras emitidas para menores de 18 anos corresponde a 50% desse total Só a dona Neuza já veio por aqui três vezes Porque é necessário principalmente o primeiro emprego meu filho já tem 17 anos daqui a pouco vai precisar e ela porque da escola médico essas coisas é necessário mesmo A primeira via da identidade é gratuita a partir da segunda a taxa de 37 reais e 13 centavos isenta com a apresentação do boletim de ocorrência O ala se vai guardar direitinho para não perder a sua Vou guardar direitinho vai em casa já guardado para não perder No Pará existem mais de 150 postos de emissão de carteiras de identidade O agendamento também pode ser feito pela internet através do www.policiacivil.pa.gov.br E você vai acompanhar ainda nesta edição falta de cadeirinha e de cinto de segurança são infrações penalizadas Orla de Coracia espaço de beleza e de lazer E voltaremos a falar sobre as responsabilidades no caso de acidentes O Nazaré Notícias volta já E voltamos com o Nazaré Notícias agora falando de doação de sangue O Hemocentro do Pará apresentou redução de quase 60% do seu estoque de sangue A Fundação Hemopa que atende cerca de 218 hospitais conveniados ao Sistema Único de Saúde em todo o Estado do Pará voltou a apresentar redução no seu quadro de doadores de sangue voluntários Os tipos B positivo e O negativo são os que mais apresentaram quedas do seu estoque geral Somente em Belém o centro atende cerca de 90 hospitais e sua média diária varia de 200 a 250 bolsas de sangue Segundo o centro essa queda é comum esta época do ano e o Hemopa pretende fazer campanhas externas para mobilizar os doadores contribuintes com a doação de sangue que é de responsabilidade social E quem deseja ser um doador deve procurar o Hemopa que fica localizado na travessa Padre Eutíquio no bairro Batista Campos aqui em Belém e fazer um cadastro Os doadores precisam ter entre 16 e 69 anos pesar mais de que 50 quilos e estar bem de saúde e alimentado Os menores de 18 anos devem estar acompanhados dos responsáveis A legislação A legislação brasileira considera o não uso do cinto de segurança e a falta de cadeirinha para crianças infrações penalizadas com perda de pontos na carteira de habilitação e multas Diariamente milhares de veículos trafegam na cidade de Belém Os veículos trazem em sua estrutura equipamentos essenciais para a segurança do condutor e também dos passageiros O cinto de segurança que está previsto na legislação bem como o uso de cadeirinhas assentos de elevação e bebê conforto para as crianças de diferentes necessidades O não uso do cinto de segurança por parte do condutor ou do passageiro é considerado infração grave e tem como punição 5 pontos a menos na carteira e também uma multa de 127 reais Já o não uso da cadeirinha é infração gravíssima e tem punição ainda mais severa São 7 pontos a menos na carteira e uma multa de 191 reais As pessoas utilizam esses equipamentos mais pelo medo da punição do que para o que eles realmente importam a segurança de todos dentro do veículo Esse tipo de equipamento ele não é à toa que ele está sendo disponibilizado para todos Qual é o intuito? Realmente preservar a vida As pessoas associam muito o que? A usar o cinto de segurança e os equipamentos de segurança Ah, eu vou usar para não levar multa Na verdade não é Há uma inversão de valores Deve-se usar o que? Para preservar sua vida e sua integridade física Algumas pessoas reclamam da falta de cadeirinhas em táxis De acordo com a resolução 277 de 2008 o uso desse equipamento é facultado em veículos de transporte de carga e aluguel Então o objetivo qual era? Era verificar no primeiro momento como se daria essa fiscalização e a utilização desses equipamentos e outra a dificuldade que o taxista por exemplo tem para ter esses equipamentos já por exemplo no porta-malas do seu veículo como ele não sabe quem ele vai transportar então ele não tem como ter três cadeirinhas três centros de elevação por exemplo no porta-malas então ele realmente ficou facultado a utilização desses equipamentos para por exemplo os táxis Nós vamos voltar com nossa entrevista a Caroline Ranieri Guimarães conversa com o advogado Paulo Barradas justamente sobre responsabilidades em acidentes Caroline Isso mesmo Marcos lembrando que quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211 nós acabamos de ver advogado Paulo uma reportagem sobre segurança no caso do uso de cadeirinha que é facultado em táxis mas é obrigatório em veículos particulares isso é possível? Exato olha isto é uma aberração jurídica e com a devida vênia do meu colega e amigo Walter Aragão que acabou de falar pelo DETRAN muito bem e na qualidade de servidor público consciente de suas obrigações sempre claro extremamente competente esse jovem isso é absolutamente questionável em juízo não o cinto de segurança o cinto de segurança é realmente uma determinação legal consta do código de trânsito e acho que em Belém é pouco fiscalizado o cinto de segurança ele é obrigatório para todos os condutores eu nunca vejo os condutores de ônibus por exemplo de veículos coletivos utilizando os cintos de segurança e não existe nenhuma autorização legal e o Estado não tem competência nenhuma para isentar ninguém do cumprimento da lei a lei é para todo mundo acho que o próprio DETRAN devia ter uma responsabilidade devia ter uma fiscalização maior sobre isso ocorre que a centro de elevação cadeirinha etc isso já não é uma regra legal isso já veio por uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito que não tem autoridade alguma para criar regra alguma o Conselho Nacional de Trânsito como todos os conselhos ele existe para fazer valer a regra criada pelo poder legislativo aliás a Constituição é clara quando ela diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada se não em virtude de lei e isto é uma regra que não veio por lei devidamente votada por quem tem a competência de fazer a regra que são os legisladores pátrios deputados federais e senadores os membros do Conselho Nacional de Trânsito resolveram um dia se arvorar a legislar não sem autoridade nenhuma para fazê-lo e fizeram da pior forma possível imagina que o meu veículo seja da mesma marca do seu veículo mas o seu veículo é particular e o meu é táxi no seu veículo vai ser obrigado utilizar o assento e no meu veículo vai ser dispensado usar o assento então isso não é uma regra não é uniforme não é para todo mundo não tem a mínima natureza legal não tem a mínima técnica é um desastre enfim e como todo desastre plenamente questionável em juízo então você que foi multado pela autoridade não discuta no momento da multa porque o papel da autoridade é fazer realmente o que a regra determina muito embora essa regra seja absolutamente legal e aí posteriormente você através de um advogado questiona em juízo porque o cidadão ele não está obrigado repito a fazer ou deixar de fazer nada que não seja determinado pela lei então no caso o uso da cadeirinha enfim do assento de elevação seria mais para uma segurança da criança e consciência para a proteção do meu parente para a proteção do meu filho para a proteção do meu sobrinho do meu enteado mas que é uma obrigação de lei ainda não pode no futuro vir a ser o congresso pode votar e pode aprovar mas no momento é só uma resolução do CONTRAN que não tem a mínima competência para fazer isso e no caso de quem já entrou com recurso enfim mas a multa ela é inferior aos honorários por exemplo dos advogados que a pessoa contratou vale a pena isto é um grande problema talvez um impeditivo um fator impeditivo mas aí a sugestão então é buscar a defensoria pública para fazer isso porque aí é isento de custas e aí qualquer valor vai ser superior a isso Dara Paulo Barradas com relação aos acidentes de trânsito provocados pelo poder público de quem é a responsabilidade? é possível que o poder público provoque acidente de trânsito pode ser pela ação de seus agentes de repente um agente do poder público ele por exemplo diz respeito às regras do trânsito pode ser pela omissão o semáforo que deixa de funcionar o buraco que desvia a direção do carro porque está na via pública e não deveria estar evidentemente pode ser responsável pelo acidente de trânsito a regra na nossa constituição é a de que o poder público tem responsabilidade a época que o poder público não tinha responsabilidade já vai há muito tempo era na época da monarquia na monarquia o rei era representante de Deus na terra então se o rei atropelasse meu cachorro e matasse meu cachorro eu devia ficar orgulhoso de o representante de Deus na terra ter morto meu cachorro hoje isso não existe mais o administrador público ele tem responsabilidade o poder público tem responsabilidade e o poder público não pode me causar prejuízo ainda que no exercício de sua função e eu vou dar um exemplo é comum em Belém que as ruas sejam reasfaltadas estamos agora num processo de recapiamento das ruas mas nesse processo a rua pode mudar de nível quando sobe o nível da rua e isso o poder público é obrigado a fazer porque ele tem que cuidar da normalidade da vida das pessoas a minha casa pode ficar abaixo do nível da rua se a minha casa ficar abaixo do nível da rua eu tive prejuízo e o valor da casa diminuiu quem tem que arcar com o custo do interesse público não sou eu não é o poder público então se na defesa do interesse público o poder público me causou esse prejuízo de diminuir o valor da minha casa ele fica obrigado a me indenizar e isso tem que ser auferido em juízo essa quantidade desse quanto na indenização Muito obrigada Paulo Barradas por conversar conosco lembrando que o advogado Paulo Barradas está conosco todas as quartas-feiras então quem quiser sugerir temas para as nossas entrevistas pode ligar para o 4006-9211 não é isso Marcos? Obrigado Caroline Obrigado Paulo A primeira câmara criminal em Belém anulou por unanimidade o julgamento que absorveu o fazendeiro José Rodrigues Moreira acusado de ser o mandante do homicídio do casal de extrativistas Maria do Espírito Santo e José Cláudio Ribeiro eles foram mortos em maio de 2011 em Nove Pichuna no sudeste do Pará também foi decretada a prisão preventiva do réu com a decisão José Rodrigues irá a novo julgamento a sua defesa alega que a anulação é injusta e que o fazendeiro será outra vez inocentado o recurso de apelação foi feito pelo Ministério Público que alegou que a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de Marabá foi contrária às provas apresentadas nos autos a nova lei permite que as farmácias brasileiras se transformem em unidade de assistência à saúde foi sancionada esta semana a nova lei que faz com que as farmácias passem a ser não apenas um estabelecimento comercial mas um ponto de assistência à saúde a nova lei determina que o farmacêutico permaneça durante todo o horário de funcionamento da farmácia diferente da lei anterior que determinava que era obrigatória a presença de um técnico responsável mas não era estabelecida sua formação profissional e agora nós vamos falar de educação o programa Pro Jovem Urbano está com inscrições abertas em Santarém no Oeste Paraense a iniciativa incentiva jovens com idade com idade de 18 a 29 anos a concluírem o ensino fundamental por meio da modalidade de educação de jovens e adultos integrada à qualificação profissional e ao desenvolvimento de ações comunitárias serão disponibilizadas 200 vagas nas escolas Aderbal Tapajós e Princesa Isabel na área urbana de Santarém as matrículas podem ser feitas nas próprias instituições as inscrições encerram-se no dia 16 de novembro O Museu Paraense Emílio Guilde abriu vagas para estágios no projeto arqueológico de Carajás Os interessados devem enviar o currículo até sexta-feira Carolina Guimarães tem mais informações Para concorrer a uma das vagas de estágio o candidato precisa estar cursando o segundo ou terceiro semestre dos cursos de História Ciências Sociais ou Geografia em instituições de ensino superior reconhecidas pelo Ministério da Educação Também precisa ter disponibilidade de quatro a seis horas para trabalhar no projeto Mais informações pelo telefone 3217-6046 Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias A partir de amanhã está aberta a visitação pública à exposição Memórias no Barro na Estação das Docas aqui em Belém A mostra é inspirada nas cerâmicas arqueológicas Marajoara Tapajônica e a arte Cunani do Amapá A coleção de peças são produzidas por ceramistas e alunos do Liceu Escola de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso em Icoraci A exposição pode ser visitada até o dia 14 de setembro no Armazém 2 da Estação das Docas E agora nós vamos falar sobre eleições O Tribunal Regional Eleitoral do Pará definiu a ordem dos candidatos a governador do Estado no horário eleitoral O Tribunal Regional Eleitoral definiu a ordem e o tempo de exerção dos partidos políticos e coligações no horário eleitoral obrigatório na televisão e no rádio Marco Antônio Ramos do PCB terá 20 segundos Elton Braga do PRTB também terá 20 segundos O candidato Hélder Barbalho da coligação Todos pelo Pará terá 2 minutos e 20 segundos Zé Carlos Lima do PV terá 24 segundos O candidato Simão Jatene da coligação Juntos com o Povo terá 2 minutos e 12 segundos e Marcos Carreira da coligação Frente da Esquerda ficou com 21 segundos E agora nós vamos falar de pontos turísticos Distante cerca de 20 km de Belém o distrito de Coraci carinhosamente chamado de Vila Sorriso é uma atração para os paraenses e para turistas O local oferece além de hospitalidade uma orla com vista especial para um dos cenários marcantes da vida na Amazônia Música A orla de Coraci é banhada pela Baía do Guajará com cenário natural em pleno centro urbano O local arborizado e ventilado acolhe casais de namorados Para quem gosta de tranquilidade durante as tardes o ambiente da orla pode ajudar até a tirar um cochilo ao ar livre um misto de arquitetura antiga e edificações modernas bares e restaurantes para quem admira a culinária paraense Música Para os mais de 300 mil habitantes do distrito um pedaço da cidade que encanta um dos locais mais frequentados na orla é a feira de artesanato do Paracuri Música Eu me criei no meio disso quando eu entendi meu pai era dono disso então isso foi passando de pai para filho então esse é um serviço que todo mundo se recorda porque o serviço que a gente gosta a gente tem que abraçar isso não é uma profissão isso então já ensinei muita gente são quiosques que comercializam cerâmica com artes marajoara e tapajônica imitando peças catalogadas pelo museu Emílio Guilde A orla guarda arte e memória aos 49 anos seu Ronaldo trabalha há 15 na feira do artesanato É arame couro madeira faço brinco faço aquelas canetas facas tudo que é de arte a gente faz No total são 39 artesãos com espaços de vendas na feira Trabalho com artesanato desde criança com meus pais e para a gente assim trabalhando com artesã é muito bom assim porque as pessoas que vêm aqui comprar na orla eles ficam alegres pelo trabalho é uma coisa muito bonita Uma área que nos convida a prática de esportes como as caminhadas A beira da praia do Cruzeiro a água de coco no final da tarde é um convite aos belemenses E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para nossa central de atendimento no número 4006-9211 Se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá até lá